A prevenção em saúde bucal tem por objetivo a proteção específica à boca e suas alterações. A odontologia tem como foco hábitos saudáveis de higiene e orientações à dieta. Além do tratamento das doenças dentárias, como o cárie e doenças gengivais, inúmeras outras poderão ocorrer. O papel do cirurgião dentista é fundamental desde a infância até a senilidade, com o objetivo de prevenir e manter os dentes em boca. No decorrer da vida, várias doenças poderão acometer a mucosa, gengiva e outras regiões. As consultas odontológicas são fundamentais e é dever do cirurgião dentista orientar, diagnosticar e tratar estes pacientes, pois algumas alterações são evidentes e outras poderão ser diagnosticadas através de exames periódicos e frequentes aos consultórios odontológicos. É importante e se faz necessário a presença constante destes pacientes em consultas odontológicas com o objetivo de prevenir e diagnosticar tais alterações. Os hábitos viciosos, orientações sobre higiene bucal, hábitos em mucosa, próteses mal adaptadas, deverão ser controladas e preservadas pelo cirurgião dentista. Tendo como meta principal a prevenção em saúde, procure o cirurgião dentista, agende sua consulta e previna-se o quanto antes. Muito obrigada.